Olá, meu nome é Lívia e hoje eu vim dar o meu depoimento sobre o curso Amigurumis Mágicos 2.0. Eu fiz o curso e vim aqui contar um pouco sobre minha experiência. Se o curso realmente vale a pena. Se ele é bom mesmo. Então, peço que você fique comigo até o final deste vídeo, para que você não jogue seu dinheiro fora, e ainda no final do vídeo, vou te dar apenas um motivo muito importante para você tomar cuidado com este curso. No meio do ano passado perdi o emprego, então comecei a procurar outro. Procurei até mais ou menos o final do ano. Até consegui um emprego temporário, mas nada com renda fixa. Continuei enviando currículos, entregando pessoalmente, mas estava muito difícil, não estava conseguindo. Então resolvi pesquisar na internet algo que eu pudesse fazer, trabalhando em casa. Foi aí que encontrei o curso Amigurumis Mágicos 2.0. Entrei no site oficial do curso e vi muitos depoimentos de meninas que fizeram o curso e gostaram muito. Então, adquiri o curso Amigurumis Mágicos 2.0. Hoje produzo meus próprios Amigurumis, atendo várias encomendas e vendo através das redes sociais. Então venho aqui falar que realmente o curso é bom. Fiquei muito feliz com o curso. Vale a pena mesmo sendo total iniciante. Consegui aprender? O curso é bem passo a passo, detalhado, mostra todas as técnicas para você fazer Amigurumis do zero. Então é um curso muito completo. Não tem como você não aprender. Mesmo sendo iniciante você consegue aprender sim. E também no final do curso você recebe um certificado. Hoje trabalho com Amigurumis e consigo ter uma renda muito boa. Dá para você ter um lucro muito bom. Vale muito a pena adquirir o curso Amigurumis Mágicos 2.0. O único cuidado que você deve ter antes de adquirir o curso, é que o curso Amigurumis Mágicos 2.0 que vale a pena e tem garantia só é vendido no site oficial. E para te ajudar eu deixei o link do site oficial do curso aqui abaixo na descrição desse vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver escreve aqui abaixo nos comentários que eu te respondo, tá bom?